Agora vem a Ana Costa, João Bosco, Ué Sou bem mulher, de pegar machupeiro Bem, reencarnação da princesa do Dau Bem, eu sou marfim, lá das minas do Salomão Esparramo em mim, rua cheia como um fio sobre o mar Vivo assim, a conta certa entre a baumilha e o sal Fogão de lenha, garrafa de areia colorida Pedra, sabão, peneira e água boa de moringa Sou de arrancar couro, de farejar Princesa do Dau, sou de pegar pelo pé Droga que eu tô Sou coisa feita Se o malandro se aconchega Vai morrer na esteira Maré sonsa de paqueta Sou coisa venta Se provar do meu alu Pegue o pó do norte Bem tirado do sal Vá Neguinho assim Já escreveu atrás do caminhão A mulher Que não se esquece É lá do Dau Faça o mandinga Fecha os caminhos com as cinzas Deixo o biruta Leleza, cuca, suretão, rancinza Pra não ficar Bobo Melhor fugir Bobo Sou de pegar Pelo pé Não, 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 não Eu sou a matar O fogo Sou de botar Fogo Princesa do Tomé Pra não ficar Bobo Melhor fugir Logo Sou de pegar Pelo pé Sou a mata Todo Sou de bota O Princesa do Da Momento